Olá, empoderadas e empoderados, mais uma quarta-feira de bate-papo com ilustres do carnaval. Agradeço a vocês, carinho com o projeto. E convido a vocês para prestigiarem o nosso trabalho no canal no YouTube, na página Empodera Samba, Twitter, em todas as nossas mídias, site Empodera Samba. Tânia tá por aí, vamos bater esse papo com ela. E é isso aí, quero todos vocês aí compartilhando. Oh, minha linda! Oi, tudo bem? Caminhando, conforme Deus manda. Oh, assim é. Obrigada pelo convite. Eu que te agradeço. Já tem seis anos que eu não pratico meu espanhol, então eu não quero fazer feio. Te entendo perfeitamente. Eu costumo ler... Eu trato, eu trato com o meu português. Ótimo, dá pra mim poder entender, tranquilo. Porque já tem tanto tempo que eu não pratico, então... Eu não vou arriscar passar vergonha. Mas... Tânia, eu queria te agradecer, minha flor, por você ter aceitado. A paciência também. Porque eu acabei perdendo... Nada, mas nada. Com cuidado, fiquei sem cuidado. E que aí eu te agradeço mesmo do fundo do coração você ter disponibilizado seu tempo pra estar com a gente aqui, nesse bate-papo com ilustres do carnaval. E primeiramente eu gostaria de saber de que parte da Nicarágua você é. Eu sou de Manágua, a capital de Nicarágua. E como é que foi a sua... Oi, pode falar, desculpa. Sim. Eu... Eu nasci em Manágua, mas eu fui... Minha mãe e meu pai mudaram para outra cidade que se chama Granada. É uma cidade colonial, antiga. E aí, quando meu pai foi que começou a ser famoso, porque ele é um artista famoso. Ele foi um artista famoso em Nicarágua. Sim. Então, de aí eu comecei dançando desde os seis anos. Sim. E quando eu voltei para Manágua, para estudar na universidade, eu conheci um grupo de artistas famosos, eu trabalhei com muitas companhias culturais. Então, eu conheci a única comunidade brasileira em Manágua. Sim, quando eu estava estudando na universidade. Sim. E, por primeira vez, eu escutei batucada. Por primeira vez, eu escutei samba. Bolsa Nova. E eu fiquei aí que eu perguntei, o que é esse era mesmo? Esse ritmo é contagioso, alegre. Então, eu falei com o diretor. O diretor falou e apresentou como a dançarinha que eu estava dançando com o meu grupo. O meu grupo 1 era um grupo de danças africanas, de danças folclóricas nicaragüenses. E então, elas me convidaram para uma classe de batucada. E quando eu fui à classe de batucada, meu Deus, eu estava assim como o quê? Caramba, esse ritmo é o mesmo ritmo de palo de maio. O palo de maio é mina dança. Mina dança nacional de Nicaragua. É uma mistura de danças africanas, com soca, galipso e caribenho. Sim. Então, o ritmo é muito rápido, como samba, como batucada. Então, eu recebi a aula e eu fiquei fascinada. Eu fiquei enamorada de batucada. E, desde então, eu queria dançar samba, somente samba. Eu já não queria dançar africanos, eu não queria dançar folclóricos nicaragüenses, eu queria dançar samba. E é assim como eu aprendi a cultura brasileira, a história de samba. E, depois, eu mudei para os Estados Unidos. Então, mas essa sua questão artística foi mais por conta do seu pai? É só por conta dele ser uma pessoa muito conhecida aí na Nicaragua? Porque toda a minha família em Nicaragua são artistas. Minus tíos, primos, primas, tias, abuelas, toda a minha família pinta. São pintores em Nicaragua. Sim. Olha aqui, vou ligar. Vou ligar. Aqui vou ensinar a minha pintura de meu pai. Que linda. Sim. Olha aqui. Que linda. Então, seu pai é um pintor famoso aí na Nicaragua. Nicaragua, ele faleceu há 16 anos. Mas suas pinturas estão em cada estado dos Estados Unidos. Na China, no Japão, Canadá e Porto Rico. Então, essa sua influência pela arte veio realmente do berço familiar. Exatamente. Mas você fez alguma aula de dança para poder começar a dançar? Ou foi questão mesmo, porque você falou da questão da banda, né? De ter uma banda. Sim, então eu mudei para Chicago e em Chicago encontrei a toda, todo o Brasil inteiro em Chicago. Eu conheci a todas as bandas brasileiras em Chicago. E quando eu cheguei em Chicago, em 2003, elas tinham uma competição de samba. Então, eu participei nessa competição e que é de primeiro lugar. Já chegou chegando, tipo, não vim para brincar. Já cheguei dançando samba. Eu vim para samba. Sim, eu já cheguei dançando samba. Então, a banda brasileira contrataram para fazer shows com a banda. E essa banda de Chicago se chama Chicago Samba. Elas têm uma competência anual de samba queen, rainha de samba em Chicago. E eu participei cada ano. Eu participei cada ano. Eu nunca, nunca tive por vencida. Nunca. Então, em 2018, eu participei na competência e quedei em segundo lugar como princesa de samba de Chicago. E, de novo, eu participei em 2013 e eu quedei em primeiro lugar como rainha de samba de Chicago. Então, porque aqui, a cultura do Brasil, eu sou fanática com reality show. Quem me conhece sabe que eu adoro reality show. Acompanho todos os reality shows que dá para eu acompanhar. E aqui, a gente não tem essa cultura de concursos de dança de salão. O que tem são reality shows, como Dance Brasil e a dança dos famosos, que virou uma febre nacional, esses dois programas. E aí, eu me deparo, vejo, já vi vários vídeos seus. E eu sei muito, assim, um pouco, essa questão de dança de salão. Porque na minha família, todo mundo também dançava. E eu acompanho alguns reality shows que tem na TV a cabo, dessa questão de dança de salão. E quando eu comecei a te seguir, eu falei, caraca, ela faz dança de salão, ela participa de concurso maneiro. Porque, assim, eu não conhecia ninguém, assim, mesmo que virtualmente, que participasse desses concursos. Eu conheci através de ver no reality show pela TV a cabo. Eu já dancei, já fiz jazz também. E fui passista, então eu gosto muito de dança também. E aí, eu queria saber de você, como é que foi você entrar num mundo dos concursos? Pra dança de salão, como é que é? Gostaria agora de saber de uma dançarina profissional. Eu sempre tive essa curiosidade, eu acompanhava. Acompanho, às vezes tem, eu vejo. Quando não é o Dance Brasil, a dança de famosos, tem esses programas americanos que passam. Concurso de beleza mirim, essas coisas. E aí eu queria agora saber de você como é esse universo do concurso da dança. Porque eu vejo, pelas coisas que eu vejo nesses programas, o samba, quando se diz samba, mas não é totalmente o samba do Brasil. O samba na dança de salão não é. E aí eu gostaria, até que você explicasse, pra galera poder entender, Porque tem uma galera aí muito grande do samba, pra poder, você pode falar a propriedade. Claro que sim. E vou explicar uma coisa. Quando eu me apresento, quando eu faço uma apresentação, um show de samba, samba brasileira com uma banda brasileira, Eu danço samba estilo Rio de Janeiro, que é samba carioca, hein? Mas, quando eu me apresento uma competência com quest joices, que são entrenados, Elas são dançarinhos profissionais, entrenados em ballet e ballroom. Então, quando eu participo nesses concursos, eu não vou dançar samba como elas querem. Elas querem ver samba ballet. Elas querem ver samba ballroom. É, the ballroom, neck, estirada completamente. Têm que ter um, a postura é diferente. Mas, eu, eu sou Tânia, eu comparto e quero compartir com todo mundo inteiro, Que eu danço samba estilo Rio de Janeiro. Porque é muito diferente. Muito diferente. Por isso, é que eu recebo, sempre estou recebendo o segundo lugar. Não recebo o primeiro lugar. Porque elas querem de ballet. Samba de salão. Não querem samba de tradicional. É porque, até comparando o samba dos concursos com a nossa gafieira, Que aí, no caso, é a nossa gafieira. Não sei se você já viu alguns vídeos de gafieira. É, tem diferença. Tem diferença. A gente vê a diferença ali. E aí, eu queria que... Siga, desculpa. Siga. Então, é essa diferença que eu gostaria que você falasse pra gente. Nesses concursos, como é que vocês... Quanto tempo vocês levam pra poder se aprimorar naquela dança? Pra escolha da roupa? Um ano. Pra coreografia? É uma preparação de um ano. Um ano inteiro. Uma coreografia de dois minutos. A roupa. Eu tenho que fazer a roupa. Minha roupa. Eu tenho que contratar uma pessoa, um DJ profissional. Uma pessoa que me faça a música, que corta a música. Porque tem reglas. Eu tenho que seguir as reglas. A canção tem que ser dois minutos no máximo. Então, você sabe. Um enredo. Samba reenredo é como 15, 20, não sei quantos minutos. Então, preciso preparar minha canção de dois minutos. Preciso de preparar a coreografia de dois minutos. A roupa. Tudo isso se toma um ano. Porque para estas competências de salão, tem que ser perfeito. E é uma grande diferença entre uma coreografia e fazer um show com uma bateria que é música em vivo. Na competência de salão, tem que ser coreografia perfeitamente. E são quantos? E a escolha da roupa? Porque nesses concursos, geralmente, eu acho que são três coreografias ou duas. Já vi programas com três. Já vi programas com duas. Qual é a regra básica? Você pode elegir? Você pode elegir dois, três. Usualmente, eu tenho dois, três. Porque eu tenho uma coreografia de salsa, tenho uma coreografia de salsa, com minha pareja e eu tenho minha samba, minha coreografia de salsa, de solo, sou eu. Como você disse, minha coreografia de salsa. E também, minha coreografia de salsa, então três. E é tudo no mesmo dia mesmo? São classificados por segmento? É um fim de semana, quinta, sábado, domingo, quinta, sexta, sábado, domingo, quatro dias. Um evento de quatro dias, usualmente. Sim, são eventos de quatro dias. Aí, nesses quatro dias, são classificatórias? Como é que é? São... Você precisa registrar? Como você disse? Fazer a inscrição. Sim, fazer a inscrição. Precisa pagar por entrada, precisa pagar por cada coreografia, por cada categoria, por cada competência. Mas tem que fazer um ano antes da competência. Um ano antes? Um ano antes, sim. Se eu quero participar no próximo ano, eu preciso fazer a inscrição agora. A inscrição agora, aí você já pensa em quais categorias você vai participar. É isso? Isso. Em quais categorias? E aí você já vai pensando que tipo de coreografia, que tipo de música e que tipo de vestimenta você vai usar para cada apresentação. É isso. Muito treino. Entreino. Muito trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Entreino. Entreinamento de todos os dias. Todos os dias tem que trabalhar muito. Por quase quatro horas diário. Para quedar em primeiro lugar. É. Tá vendo aqui? Eu tô vendo. Era isso que eu ia perguntar. Quantos títulos você tem? Terceiro. Segundo. Primeiro. Troféus. De todo. Muito trabalho. Muito trabalho. E aí, tem quantos anos que você trabalha só suspende teu rosto? Abaixa. Mais um pouquinho porque teu queixo quase não tá aparecendo. Isso. Agora tá bom. Ótimo. 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 Perfeito. Perfeito. Então. E aí, eu te pergunto. Quantos anos... Você, hoje em dia, vive só da dança, do concurso de dança e apresentações? Desculpa. Qual foi a pergunta? Você, hoje em dia, só vive de dança e apresentações e do concurso? Isso. Quantos anos tem que você vive monetariamente da dança e dos concursos? Vinte anos. Vinte anos? Vinte anos. Vinte anos. Então, nesses vinte anos, qual foi o momento mais emocionante pra você? Emocionante. Uhhh... Acho que quando eu ganhei o concurso, de rainha de samba, porque... Isso era um sonho, um, um dos meus sonhos. Então, esse concurso de Rainha de Samba, como é que é? Sim, esse concurso de samba está em Chicago. Como eu morava em Chicago, eu moria lá por 17 anos. E essa banda busca sempre uma rainha de samba. E isso para mim foi algo grandioso. Era algo incrível, algo que eu... Impossível. Impossível. Mas eu me di conta que nada é impossível em este mundo. Nada. Nada que você pensa, nada que você se prepara, nada que você sempre está com um sonho e você realiza, e eu me di conta que nada é impossível. E depois eu conheci uma maestra de samba. Su nome é Jill Costa. Ela mora em Chicago. Ela é a melhor maestra de samba em Chicago. E ela foi quem me levou ao Carnaval, a Rio de Janeiro, por primeira vez. Como é que você escolhe os seus modelitos para poder fazer as suas apresentações nos campeonatos? Desculpa, não entendi. Fala de novo. Como é que você escolhe os seus modelitos, suas vestimentas para os campeonatos de dança? Como é que quer? Você escolhe sua roupa para dança, para disputar. A roupa? A roupa? Ah, eu faço. Sério? É que eu faço. Eu faço. Gente, você é linda. Obrigada. Eu vi pelos vistos, pelos vídeos, perdão. Uma roupa mais linda que a outra. E é você que confecciona tudo. Eu faço a roupa e também eu compro com Paula Guedes, de São Paulo. Ela é uma ateliê muito famosa. Paula Guedes, você sabe do que estou falando? Não conheço pessoalmente, mas já ouvi falar. Ah, ok. Paula. Paula Guedes. De São Paulo. Ela me faz minhas fantasias de samba. E eu, às vezes, não tenho roupa, não tenho como passear para show. Então, eu me invento. Eu creio. Eu sempre estou criando. Eu sou criadora. Então, eu comprei esta camisa normal, azul, cor azul. Normal, sem nada. É, olha aqui. Ah, isso é uma camisa? É uma camisa. Eu achei que era um colão. Então, eu comprei o material e comecei a pegar. Ei, adoro. Porque quando samba... Você é triste, menina. Você é babadeira, como a gente diz aqui. Você é a pronta. Gente, adoro. E achei lindo. E eu pensei que era um colão. E as escolhas... E as escolhas de sapatos? Como é que você escolhe os sapatos para as apresentações? Sim, os sapatos eu compro com Maria Cristina. Carnaval Shop, que está em Califórnia. Ela tem uma loja em Califórnia. E ela tem de todo. De todo tipo. De roupa, sapatos. E ela manda fazer com desenhadores do Brasil. Com ateliê. Ela trabalha com todos os hoteliers do Rio de Janeiro. E então, ela ordena e eu compro com ela. Ah, então. O sapato que você usa para fazer show de samba. É o mesmo sapato que você usa para o concurso de dança? Não. Olha aqui. Espera aqui um momento. Eu vou me perguntar tudo. Então... Esse aqui... Esse é o meu sapato de salsa. Esse sapato de chacha, merengue, bachata. É diferente de samba. Em sapato de samba, você sabe? É diferente. Sim. Sim. Mas o salto tem alguma sola específica? Sim. Olha aqui. Esse salto aqui é bem fraco. Não é grosso como a samba. Sapato de samba. E aqui... E aqui... Olha... Porque... Em dança de salão... Temos que... Apontar. Tem que apontar sempre. Pose. Tá. Pose. Tá. Sempre tendo que apontar o... Como você diz? A ponta. A ponta... Você tem que ter a ponta. Tá certo. A ponta dos pés. Você tem que estar inclinado. Perfeito. Sim. Você fez assim. Eu lembro dos filmes que eu já vi. Esses concursos. É muito... É tudo muito marcado. Muito... É tudo muito marcado mesmo. É marcado mesmo a palavra que se usa, né? São marcações. Que vocês fazem, né? Isso. E tem aquele tempo certo daquela parada, daquele movimento. Qual movimento? Você fez agora. Foi automático. É uma coisa tão natural pra você. Adoro você. Ah, eu fico só ligada. Então, assim... Como é que vocês... É só muito treinamento mesmo, né? Esses movimentos. E dá essa meia parada pra cada situação que vai ocorrer, correto? Então, eu fui treinada em balete. Então, quando você vai a uma aula de balete, o piano é música em vivo. Uma pessoa tá tocando piano. Então, a música de balete é música clássica. E é muito, como você diz, claro. Por exemplo, se o piano tá fazendo tim-tim-tim-tim, os pés... Tim-tim-tim. Você entende o que eu tô falando? Sim. Os pés têm que ir de acordo com a batida que o piano der. Isso. Então, em balete é um treinamento que temos que aprender sempre, que os pés têm que ir a ritmo da música. E quando eu aprendi salsa, a mesma coisa. A salsa é uma dança muito difícil. Difícil. Porque os instrumentos são livres. Então, os pés têm que ir com cada instrumento. Entendi. Quando eu danço samba, eu escuto a paradinha ou a... Como você diz? Tá! Tá, 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 com tá! Tá, tá, tum! Tá, tá, tá! Você tem que fazer tá, tá, tá com os pés. A gente chama aqui de bossa. As bossas. Isso, isso, isso. Sim. Então. Em salsa, em cha-cha, em salsa, em bachata, é muito, muito comum que você tenha que fazer isso. Tá, tá, tá. É muito comum isso. Você não faz isso, você não é dançarinha. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, você tá morando aonde agora? Eu moro em New Orleans. Porque eu tenho família em New Orleans. E minha mãe, meus irmãos moram aqui em New Orleans. Em uma cidade, a sul, perto de Flórida. Ah, tá. É... Repete aí, por favor. Orleans, não é isso? Sim. Orleans. A cidade dos cordãozinhos. O povo é lá. E é o ferro. A gente descalcula aqui. Aqui também tem Carvajal. Isso, Orleans. Sim, aqui se chama Mardi Gras. Sim. Entendi. E o carnaval, o carnaval de aqui é o mesmo dia que o carnaval lá em Brasil. Ah, é? O carnaval é igual em New Orleans. É o mesmo carnaval. A mesma semana, o mesmo dia. E por que esse lance dos cordãozinhos? Você podia me explicar, por favor? Porque é uma loucura. É uma cidade cheia de loucura, alegria também. Não. Eu já vi por filmes. Mas aí eu sempre tive essa curiosidade também. Por que o povo fica com um monte de cordão e depois vai trocando os cordões? É parte da cultura. Se você vai caminando por essa rua tão famosa, você tem que fazer isso. Mas é interessante que eu moro aqui por dois, três anos já e eu nunca estou aqui para o carnaval de aqui. Estou em carnaval, o carnaval mais grande de todo o universo. Então, e aí, eu estou encantada com a tua história. É muito, muito... Eu adoro aprender. Estou aprendendo muito com você. Muito obrigada. E aí, você já ganhou quantos títulos? Quantos? Títulos. Quantas vezes você venceu? Ou ficou entre os três primeiros colocados? Não entendi a pergunta. Quantos quê? Quantas vezes você venceu ou ficou em primeiro, segundo e terceiro lugar? Nos concursos. Ou mais de cem vezes. É porque eu estou vendo a estante aí, lá em cima, lotado. Você tem o número exato ou não? Já perdeu as contas? Eu perdi, eu perdi a conta. Tem que começar a catalogar, amiga. 20 anos de história, você tem muita coisa para mostrar. Mas eu perdi, eu perdi a conta. Mas eu estava em uma competência e eu caí. Porque eu faço... Porque eu faço... E as minhas coreografias são de salsa com cargadas. E caí e quebrei um pés. E por um ano eu não trabalhei. Nada. 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 E... Isso foi muito duro. Duro, duro, duro. Porque a dança, eu vivo da dança. Eu vivo da dança. Fisicamente, mentalmente e de todas as maneiras, eu vivo da dança. E quando eu caí, me deu como um espaço para recuperar-me. Eu estava na terapia, tive que ir à terapia, tive que ir ao quiropráctico. E foi difícil, muito difícil. E agora, estou muito melhor. Mas sempre, um pouquinho aí... Como você disse, se inflamam os pés. Mas está melhor, um pouco melhor. Então, aí você vem desse 20 anos de carreira. 20 anos de carreira. Sim. A dança. Concurso e apresentações. Você já visitou quantos países fazendo shows de samba? Cada estado dos Estados Unidos. Canadá, Puerto Rico, Nicaragua, Brasil, toda a Sudamérica, toda a Centroamérica, ou América Central. E agora, muito pronto para a Europa. E como é que foi para você a primeira vez que você saiu do seu país para se apresentar ao público? Bom, eu estava estudando em minha universidade e eu conheci um americano. Eu conheci uma pessoa que chegou a Nicaragua para desfrutar de vacações e me namorei, namoramos e ele foi, eu me casei com ele e ele foi quem me levou para os Estados Unidos. Mas essa sua primeira apresentação, como é que foi? Minha primeira apresentação foi quando eu tinha seis anos. Era uma criança. E foi por a culpa do meu pai. Meu pai foi que pegou meu braço e ele me subiu ao cenário. E ele disse, você vai dançar? Você vai participar? Você vai participar na competição? Era uma competição de merengue, quebradita e cúmbia. E eu estava assim, temblando de meio, estava com medo, muito medo. Eu tinha seis anos, era uma criança. E ele gritou assim, eu creio em você, você vai ganhar. E assim foi como eu ganhei. Eu danci, participei, eu dei tudo, eu tirei tudo, saiu meu coração, saiu do meu corpo. Eu danci e ganhei em primeiro lugar. E realmente, já estreou já causando, né? Que você falou também lá no início da live, mas não tinha ficado um pouco claro para mim. E você é formada em quê? Você falou da questão da universidade? Eu estava estudiando na universidade quando eu conhecia essa pessoa, um americano, que chegou a Nicarágua para praticar seu espanhol. Ele queria praticar espanhol, queria praticar uma cultura diferente. Então, ele chegou a Nicarágua por três meses. E aí, um amigo, um amigo levou a ele, a minha casa, para comprar uma pintura de minha mamãe, porque minha mãe também pinta. E ele chegou para comprar uma pintura de minha mamãe, mas não comprou nada. Levou foi a filha? Isso. Enamoramos, falamos dia e noite, e a próxima semana estávamos casando. Então, você abandonou a faculdade? Sim. Eu abandonou. Mas você fazia faculdade de quê? Cultura e deporte. Cultura e esporte? Sim. Deporte e turismo. Ah, entendi. Cultura, esporte e turismo. É isso? Isso. Ah, tá. E aí, você foi para os Estados Unidos, casou, teve filhos ou não? Uma filha. Ah, você teve uma filha? Sim. Onze anos. E ela dança. Ela adora dançar também. Ela gosta de dançar. Ela também já está no mundo dos concursos? Ela também. Ela já está no mundo dos concursos. Ela... Estamos preparando para o próximo ano. Ela já tem sua coreografia de salsa. E ela... Estamos preparando. E eu o entreno. E como é que... Oi? Pode falar. Não, pode falar. Ah, eu queria falar. Eu queria falar que ela é melhor que sua mãe. E aí, como é que vocês estão passando nesse período de pandemia? E aí, como é que vocês estão passando nesse período de pandemia? É muito difícil. Eu tive que fechar meu estúdio. Eu tinha um estúdio de dança. Eu dava 20 aulas por semana. E agora, eu tenho que rentar um estúdio particular por hora. E eu agora só tenho três, quatro aulas. Não tenho muitas aulas. Não tenho muitas aulas. Porque a gente, nesses momentos, não está muito bem fisicamente, mentalmente. A gente está por aqui, por lá. Acho que a população está um pouco... Não está balanceada. Então, eu tinha estudantes que estavam enfocados, que estavam treinando, que estavam animados para fazer shows, para fazer competências. E agora, a vida, a vida de ser humano está muito difícil. Então, isso... Isso leva a uma desbalance humanitária para todo mundo, para todo mundo. Então, eu fechei meu lugar, meu estúdio, que eu queria amar o papo. E fazíamos festas, shows, tudo. E foi assim, tive que fazê-lo porque está difícil, muito difícil. Muito difícil a situação. E esse seu estúdio era próximo da sua casa? Sim, era 10 minutos. Muito perto da casa. E como é que está sendo para você essa readaptação, né? De ter um estúdio e alugar um estúdio por hora? Oh, meu amor, eu tenho que... Todos os dias, eu tenho que separar uma hora para mim, para meditar. Porque eu preciso estar bem mentalmente, porque é difícil. Eu estou no mundo da vida física. Sempre estou dando aula, prática, ensaios, todos os dias ensaios. E se eu não tenho isso, estou... Eu vou morrer. Então, eu tenho que separar uma hora de mim, de meu tempo, para meditar. E falar com Deus, para que me dê muita força, valor e muita, muita saúde. Porque, para mim, a saúde é o mais importante. Se você não tem saúde, não é nada. Nada. Exatamente. Exatamente. Se eu vou a terapias de física, porque tenho duas lesões, Eu vou para a quiroprática, e assim como eu vivo na vida. Você tem que, eu tenho que, fazer isso. Para estar bem, fisicamente, mentalmente. E... Samba! Então, e aí, falando em samba, Como é que você, minha querida, cai no Rio de Janeiro? Como é que você chega no Rio de Janeiro? Sim. Então, eu morava em Chicago, E eu trabalhei com todo mundo em Chicago. Com todas as bandas brasileiras em Chicago. Com a comunidade brasileira em Chicago. Eu participei como... Como se diz... Voluntária para uma organização brasileira em Chicago. E trabalhei com todos os grupos de dança brasileiros em Chicago. Então, eu conheci a Gio Costa, que ela é uma artista. Ela é de Rio de Janeiro, e ela mora em Chicago. E ela foi que... Ela leva grupos, as pessoas, para Rio. E eu participava em seu grupo, em seu grupo de dança. E ela falou, Tania, você quer ir ao Rio? E eu, claro que sim, quero ir ao Rio. Minha primeira vez foi 2015. Cada ano, desde 2015, cada ano, eu vou para o Carnaval. E participo. Participei, minha primeira escola que eu participei foi Virador. Que eu adoro essa escola, adoro. Uma escola maravilhosa. Esse Rio de 2015 era muito lindo, africano. Era muito... A letra era linda, era linda. Então, você destilou, você foi desfilante de ala, ou foi destaque de carro? Os dois. Desfilei com... Um carro com Curicica. União do Parque Curicica. Sim. E destaque com Virador. E aí, depois, eu voltei e participei com o Império Serrano. Eu adoro o Império Serrano também. Adoro todas essas escolas. Então, aí, você é nessa... Você vem todo ano só para destilar? Exatamente. Então, e depois, eu pronuncia Edly. Edly Oliveira. E ela... Edly é uma fofa. Para quem não sabe, a Edly Oliveira é a rainha de bateria. Do Grêmio Regretinho, Escola de Samba. Sim. Acadêmica de Vigário Geral. Adoro. Atriz. Aí, trabalhando, aí, bombando. Maravilhosa. Diva. Sim, diva. Ela é... Su corpo divino. É. Eu traço a ela aqui no estúdio. Eu fiz um convite para ela. Ela deu aula, workshop e deu show aqui no meu estúdio. E foi aí que falamos, Tânia, você queria participar comigo na escola. E ela foi que me convidou para participar com o Vigário Geral. Então, você também já foi enxilante, enxilou pela Vigário. Também. Sim. Eu participei com o Vigário como rainha da escola. E foi uma experiência muito grande, uma experiência linda, maravilhosa. Muito trabalho, muita responsabilidade. E agora, como é que é esse novo desafio de vir à frente da bateria de uma das agremiações mais antigas do Rio de Janeiro? Que sabe, se eu não me engano, do Brasil. Sim. Que está voltando para o seu lugar de origem, que é em cima da hora. É uma das agremiações mais respeitadas. Todas são super respeitadas, mas uma das agremiações mais tradicionais do nosso carnaval. Como é que foi isso aí? Como é que está sendo esse coração? Então, carnaval de 2020 foi que praticamente todo mundo em Rio de Janeiro mirou o meu samba. que mirou o meu samba no pé. E a gente que, quando foi uma semana antes do carnaval, eu tive muitas entrevistas lá no Rio. E cada pessoa sempre se referia muito bem do meu samba no pé e falaram samba, samba, não samba, não samba, não samba, não samba. Que dança o samba como uma brasileira. E foram os comentários de todo mundo que meu samba era o mesmo nível que de uma brasileira, uma diva. e aí escutaram os diretores de Em Cima da Hora. E eles foram aqui buscaram quem ela, quem é Stania, quem é ela. E foi que me contataram para perguntar se queria eu fazer como rainha de escola. Você já conheceu os seus ritmistas e seus batuqueiros? Você já conheceu? Mestre Atila, Mestre Wando, todos os ritmistas, todos os dias comunicamos pelo WhatsApp. Porque eu adoro o ritmo do tamborim e eu pedi a eles que me ensinaram a tocar. E eu recebo aula com o mestre Tiago e com o mestre Atila, Ivando e Minna Bateria. Eles todos os dias mandam vídeo. Eles me mandam, Stania, toca aqui. Um, dois, três, quatro. Então, eu sigo. Eles me falam, Stania, siga aqui. Um, dois, três, quatro. Então, eu pratico. Todos os dias ensaio. Todos os dias ensaio. Deixa eu fazer uma pergunta. Está por aí esse tamborim? Sim, claro. Eu vi que ele estava ali. Eu fiz de besta para poder... É. Eu vi que ele estava ali. Eu vi que ele estava ali... 讲... Eu vi que ele... E eu vi que ele... Quem sabe faz ao vivo E aí Como é que tá sendo Esses encontros virtuais De você Com seu mestre De bateria E seus ritmistas Você falou que todo dia Você treina tamborim Mas vocês fazem reunião De como vai ser A sua apresentação Quando tiver tudo liberado Ou você só vai chegar mesmo Para o carnaval Ou vai vir um tempo antes Para poder fazer a sua coroação Então, por um momento Eu treinava Simplesmente Eu treino todos os dias Pratico com elas Uma vez por semana E Por um momento Só estamos ensaiando Só estamos Planificando Como que se Não Existera nada Neste mundo O plano É Tener a minha Coronação O dia De minha Coronação O plano É Tirar Carnaval O plano É Tirar Tudo Como Tudo Como Normal Mas A realidade Que não sabemos Então Temos que Viver com A música Porque Sem samba Não podemos Vamos a morrer Vamos a morrer Sem samba Falar nisso Você já tomou vacina Sim Estou vacinada Estou Imunizada Imunizada Sim As Doce E Sim Graças a Deus Graças a Deus Aqui nos Estados Unidos O presidente Você sabe Nem tocaram o tema Isso Isso Mas Isso Vai passar Sim Mas Agora Agora Meu maior Deseo Meu maior Deseo É Que Brasil Inteiro Se melhore Meu maior Desejo É Que todos Vocês Estêm Já Vacinados Para que Continuemos Com uma Vida Anormal Porque Eu escuto As notícias Em Brasil Todos os dias E eu sei Que Ahorita Não está Bem as coisas Eu sei Perfeitamente Como estão As coisas Aqui Não é É que Rainha Não Eu sei Que está Passando Mas É algo Que não Temos Controle Não podemos Fazer Nada Mas Uma coisa Que eu Tengo É Esperança Esperança Muita Fé Que Nosso Senhor Jesus Cristo Vai Fazer Algo Tem que Fazer Algo Para Acabar Com Tudo Porque Deus É Brasileiro Então Tem que Não Me livrar disso Aí Mas Enfim Desculpa Eu Queria A gente Já está Quase Chegando Nos momentos Finais Eu Queria Fazer Um bate Bola Com você Eu te Faço Uma Pergunta Você Me Responde Automaticamente Entendeu Sim Família Família Minha Família Minha Mãe Mora Aqui Perto De Minha Casa Como Cinco Minutos E Tenho Dois Irmãos Que Elas Moram Como Um Pouquito Mais Pra lá Norte Como Meia Meia Hora Minha Minha Filha Mora Aqui Com Eu Carnaval Pra você O que é O carnaval De Olhão De Nova Olhão Primeiro E do Rio de Janeiro Ok Primeiro Carnaval Carnaval De Aqui De Niro Eu Não Pouso Comparar Porque Eu Nunca Tive A Experiência Eu Sempre Estou Em Rio Mas Eu Que Eu Que Eu Sei Que Carnaval De Aqui É Tem uma Grande Diferente Que Carnaval De Rio De Janeiro Porque O Carnaval De Rio É Cultural O Carnaval Carioca É Cultura É Parte De Sua Sangue Cultura É Uma Cultura Negra Também Como Aqui É Carnaval De Aqui Mas A Cultura Brasileira É Uma Cultura Única Não Tem Comparação E Carnaval É Um Lugar Mágico E Para mim O Mais Interessante De Todo Carnaval É A Visão De O Carnavalesco Porque Vem De Arte O Carnavalesco Tem Que Fazer Tudo Contratar Pintor Contratar Uma Eletricista Contratar As Todas As Personas Que Fazem O Carro Tudo O Desenho A Letra Tudo Isso Art Artístico Uma Visão Artística E Por Isso Que Adoro Eu Vengo De Família De Artista E De Uma Visão Minha Pai Tenha Uma Visão De Artista E Carnaval É Um Lugar Mágico De Artista De Arte Que Eu Adoro A Parte Que Está Detrás Eu Gosto De Olhar O Espectáculo Uau Mas Eu Adoro O Processo Que Está Detrás Como Fazer Esse Quadril De Um Pedaço De Madeira Para Eu Poder Dançar Entende? Tem Que Ser Por Um Carpinteiro E Todo Isso Que Está Detrás Eu Adoro Adoro Me Fascina Me Fascina Carnaval Também É Único Porque Samba De Redo Não Existe Em Nenhum Lugar No Mundo Isso Não Existe Carnaval De Aqui De New Orleans Essa Salma De Redo É Único É Ritmo Único Não Existe Nenhum Outro Lugar E Quando Eu Não Sou Brasileira Mas Quando Eu Escuto Esse Ritmo Todo Meu Corpo Se Move As Vez Coração Sai Do Corpo É Incrível Incrível E Por Isso Que É Toro A Música Adoro Essa Bateria Como Como O Somido De Cada Instrumento Adoro Adoro Isso Você Já Viu O Seu Figurino Pro Próximo Carnaval Não Todavia Não Ainda Não Não Ainda Não E Uma Última Pergunta Pra Você Qual Qual É A Sua Expectativa Pro Próximo Carnaval A Sua Esperança O que Você Está Esperando Do Seu Primeiro Reinado Na Marquês Sapucaí Primeiro Não Segundo Mas o Primeiro Como Rainha De Bateria Não Rainha Da Escola Que é Diferente É É Isso Que as Pessoas Não Entendem São Funções Distintas Então Eu Acho Que Minha Escola Tem Muito Carinho Para Estão Todos Animados Alegres Pelo Minha Representação E Eu Estou Animada Alegre Com Muita Energia Com Muita Emoção Estou Muito Emocionada De Fazer Uma Latina De Ser Latina Como Rainha De Bateria E Eu Espero Que Todo Mundo Me Aceite É No Momento Que Eu Samo É No Momento Que Eu Morro Meu Quadril E Chacra 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 Não Mas Acho Que Tem Que Ser Um Carnaval Com Muita Alegria Com Muita Positivismo Positivismo Porque Esse Carnaval Vai Ser Diferente Tem Que Tirar Tristeza Tem Que Tirar Todo O Que Está Acontecendo De Essa Pandemia Tem Que Tirar Todo Esse Tem Que Ser positivo Positivo É Isso Mesmo Palavra Certa Positivo Então Agora Eu Quero Que Você Deixe Uma Mensagem Para Seus Ritmistas Seus Batuqueiros Está Em cima Da Hora E Para Comunidade Vai Em cima Da Hora Isso Mestre Átila Mestre Mando Meus Ritmistas Aqui Sua rainha De bateria Em cima Mando Muitos Beijos Abraços Para Todos Vocês Abraços Para Toda Minha Comunidade Em cima Da Hora Eu desejo Que Todos Vocês Sejam Já Vacinados Esta Pandemia Vai Passar E Muito Pronto Estaremos Juntos Ensayando Juntos Não Por Vídeo Não Por Telefone Isso Bem Pronto Muito Pronto Vamos Estar Juntos Tá Beijos Abraços E Adoro Todos Vocês Adoro E Muitas Graças Por Esse Carinho Muitas Graças E Obrigada Eu Queria Que Você Deixasse Seu Contato Para Quem Ainda Não Te Conhece Como É Que Uma Hora E Oito Minutos De Live Muito Obrigada Passou Rápido Sou Só Gratidão Espero Que Quando Você Chegue O Brasil Pode Me Chamar A gente Se Conhecer Pessoalmente Você É Uma Simpatia E Muito Obrigadamente Desculpa Alguma Coisa Mas Foi Um Prazer Estar Com Você Muito Prazer Muito Obrigada E Quando Chegue A Brasil Teremos Que Contactar Em Pessoal Quero Conhecer Você Em Pessoal Valeu Eu Queria Desligar Com Você Fazendo Tec Tec Com Tamborinha Aí Pra A gente Fechar Assim Pode Ser Até breve Porque Aqui Você Tem Empoderamento Beijo Tchau Tchau Tchau